A CIDADE NO BRASIL Que tal irmos para a tua casa? Eu cozinho qualquer coisa. Não. Porra, Cristina, como é que é o teu problema? Hum, acheres muito bom. Não o suficiente pelos vistos. Larga-me. Com todo prazer. Não fiques assim. Espera. E o plurônomo que eu fiz com ele. E o plurônomo. Não dá condição. Por tua causa está tudo em farrapos. Daniel era tão bom para mim. Tão carinhoso. Com ele as coisas eram o mesmo a sério. Eu vou-me embora! Sim. Sai-me aqui! Sai-me! Sai! 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 Obrigado.